Mas agora, a 1h49, nós vamos falar sobre uma pesquisa chamada Consumo Consciente no Brasil, é a terceira edição desse levantamento conduzido pela Shopper Experience e revela que 92% dos entrevistados acreditam que a responsabilidade de praticar o consumo consciente é do próprio consumidor. E para comentar os dados dessa pesquisa, nós estamos em contato com a Stella Suskind, que é a presidente da Shopper Experience. Tudo bem, Stella? Tudo. Falei o seu sobrenome corretamente? Falou certinho. Perfeito, então. Agora, para a gente poder falar a mesma língua e todo mundo ter a mesma noção do que é o consumo consciente, queria que você nos explicasse essa história de consumo consciente. Ok. Consumo consciente, na verdade, é um conceito bastante amplo. A gente abrange várias pontas, então a gente abrange o consumidor, as indústrias e o governo, e também âmbitos distintos, que é o âmbito econômico, ambiental e social. E o intuito da pesquisa foi conversar com os cidadãos e perceber o que eles tangibilizam como consumo consciente e qual a responsabilidade de cada uma dessas pontas no consumo consciente. Perfeito. E aí a gente tem esse dado na pesquisa que mostra que as pessoas entendem que, na verdade, o próprio consumidor tem de ter a noção do impacto que as suas compras vão ter. É mais ou menos isso. As pessoas sabem que está nas mãos delas o poder de fazer algo positivo. Exatamente, porque o consumo consciente não é só a parte de compra, mas é o depois, né? Então, o que eu vou fazer com óleo de cozinha no âmbito econômico? Eu vou economizar dinheiro, vou pensar no meu futuro, vou fazer uma previdência, vou educar meus filhos a consumirem com mais consciência e não gastarem mais do que eles podem. Então, são várias coisas bastante interessantes. E no âmbito social, não só ajudar o meio ambiente, que está na parte ambiental, mas no social. Vou me enganjar numa causa, vou ajudar a caridade, vou arrecadar fundos para determinado local. Então, isso é muito interessante, porque o consumidor se vê como parte atuante. Então, ok, a indústria tem a parte essencial, que é do produto, o produto ecologicamente correto, que seja eco-friendly, né? Que a gente chama, que não faça testes em animais, que evite desperdício, embalagens recicláveis. Mas o consumidor, na escolha e no pós-contra, tem que estar extremamente consciente e ele colabora bastante. Então, mas estando consciente, ele também vai optar por marcas que pensem assim. E aí, as marcas, obrigatoriamente, têm que se posicionar de uma maneira forte para não perder cliente. Sim, com certeza, de uma maneira forte. E o que eu acho mais importante é que elas têm que comunicar o que é feito. Então, não adianta a empresa colocar, esse vidro é reciclável, por exemplo. Mas qual é o benefício desse vidro ser reciclável? O que ele se propõe a fazer é realmente feito? Então, a nossa contribuição como consumidor, ela reverte em alguma coisa? Ou seja, o rio está menos poluído por causa dos nossos descartes? Tem algum projeto que realmente funcionou por essa conjunção de empresa e consumidor? Então, realmente é o trabalho de todos. Agora, tem um detalhe também, quando a gente fala dessas marcas que adotam esse posicionamento, e que é inegável, quando elas assumem que são eco-friendly, enfim, e adotam essa postura, elas também colocam o custo de toda essa operação no preço final do produto. Muitas vezes você comprar, sei lá, principalmente quando a gente fala da história dos orgânicos, né? Ah, porque a produção do orgânico, etc. Ele custa mais caro. E aí, em tempo de crise, as pessoas têm espaço para pensar em consumo consciente, Estela? Na verdade, tem que buscar alternativas para o consumo consciente. E isso, a gente não está falando só da classe C, D. Todas as classes tiveram que se adaptar em relação a isso, porque realmente os preços, além dos preços terem aumentado, o preço do politicamente correto, eco-friendly, com certeza aumentou. Mas tem alternativas. E tem empresas que têm usado isso de maneira extremamente inteligente. Vou te dar um exemplo. Uma empresa de cosméticos que, quando o seu batom termina, você volta até a loja, eles recolhem a embalagem e ainda te dão desconto no próximo batom. E isso, além de ser inteligente, porque mostra uma economia, mostra para o consumidor, tangibiliza para o consumidor o benefício. E eu vejo atitudes individuais, por exemplo, no âmbito ambiental, de pessoas que criam associações para recolher óleo de cozinha. E no caso do Aros, ressaltou sobre os alimentos orgânicos, por exemplo, como exemplo. É claro que se a gente pensar num período curto, o custo, de fato, é maior. Você vai ali no mercado, você tem a área, inclusive, de orgânico, você sabe ali que é um pouquinho maior. Ainda que venha reduzindo. Se a gente fizer um histórico de uns anos para cá, isso vem reduzindo. Agora, se a gente pensar, se a gente conseguir olhar um pouco mais à frente, o benefício, por exemplo, que é físico, para a saúde mesmo, olhando lá na frente, você tem um ganho, que é uma coisa um pouco invisível, um pouco perceptível. Eu não sei como que uma campanha poderia trazer esse fio condutor para olhar um pouco mais adiante o que você acaba ganhando lá na frente, né, Estela? É verdade. Aí está o grande desafio do marketing das empresas, que é colocar para fora, colocar para o mercado, para o consumidor, o que elas estão fazendo de bom dentro e que pode beneficiar o consumidor. Um exemplo que eu acho que é bastante forte, que a gente tem que citar, é a diminuição do buraco, a camada de ozônio, que foi uma conscientização do consumidor. Vamos usar menos spray, tem tal spray que está proibido, etc. E comprovadamente a camada de ozônio, o buraco hoje, está praticamente fechado, está na Antártica. E teve um trabalho também junto aos agricultores, né, porque o problema, na verdade, também as vacas estavam ajudando a diminuir o buraco na camada de ozônio, mas a maior parte era gás de geladeira e desodorante ou outros produtos com spray. Essa é a Estela Suskin, que é presidente da Shopper Experience, responsável por essa pesquisa, o consumo consciente no Brasil. Estela, obrigado pela atenção com a Jovem Pan e uma boa tarde. Obrigada a vocês. Minha última palavra é que a gente tem que pensar não só no macro, mas no micro, não adianta a gente ter um discurso dentro da empresa e não trazer esse discurso para casa, continuar fazendo besteira em casa. Então é o grande desafio que a gente tem como indivíduo. Literalmente fazer a lição de casa. Exatamente. Obrigada a vocês, Jovem Pan, e um abraço. Abraço. Uma e cinquenta e seis.